Há 13,8 bilhões de anos ocorreu o Big Bang. O universo era bilhões e bilhões de vezes menor do que uma ervilha, e a partir daí ele começou a se expandir e até agora não parou. Tudo indica que o universo ele teve um início. Se ele fosse infinitamente antigo, nós não poderíamos falar de mais quente ou mais frio. Todo o universo deveria ter entrado em um equilíbrio térmico, ou pelo menos as nossas concepções de espaço e tempo se iniciaram no momento do Big Bang. Mas se tudo que começa um dia acaba, será que o universo terá um fim? Nós não sabemos, existem várias hipóteses, e é isso que nós veremos no vídeo de hoje. As hipóteses para o fim do universo. E aí, cosmólogos, tudo certo? É quem fala aqui no canal Singularidade. E nesse vídeo nós veremos possíveis fins para o universo. Bem, o fim do universo depende de dois fatores, que é a quantidade de expansão do universo e a de contração. Nós sabemos que 70% do universo é feita de energia escura. A energia escura seria como uma gravidade repulsiva, então ela expande o universo. Nós sabemos também que 26% do universo é feita de matéria escura e 4% da matéria comum. Caso você queira saber mais, é só ver esse vídeo sobre matéria e energia escura. A matéria comum gera gravidade, que atrai a matéria, então nós temos duas forças opostas. Então o fim do universo depende disso, de nós sabermos a quantidade de matéria e a quantidade de energia escura. Se o universo atingir uma densidade crítica, ou seja, tiver matéria o suficiente para colapsar, nós teremos um Big Crunch. E não, não é Big Crunch, é Big Crunch. Depois de bilhões de anos, a matéria voltaria numa singularidade, criando outro Big Bang. Esse tipo de universo seria cíclico, ou seja, sempre morreria e nasceria. Mas se ele tivesse menos matéria, que é a densidade crítica, ele se expandiria indefinidamente. Que é o que parece o nosso caso. Se montarmos um gráfico de expansão em função do tempo, veremos que o cosmo está acelerando na expansão. As galáxias mais antigas estão cada vez se distanciando mais rápido. Nesse possível futuro, daqui a bilhões de anos, ocorreria um Big Rip. As distâncias das galáxias seriam tão grandes, que nenhuma seria visível. Porque o tecido do universo expandiria mais rápido do que a luz. E não, isso não contradiz a relatividade geral de Albert Einstein. A relatividade só proíbe que algo viaje mais rápido do que a luz. Não que o próprio tecido do espaço viaje mais rápido. Algumas galáxias já fazem isso. Elas são as galáxias mais antigas. Elas estão se apagando dos céus. Sumindo para sempre com o seu brilho. Nós estamos numa era que é possível fazer astronomia. Porque as galáxias ainda estão no nosso horizonte cósmico. Ou seja, uma distância que a luz pode viajar. Com uma expansão cada vez mais rápido, depois de um tempo até os próprios átomos se desintegrariam. Acabando com todo o planeta, estrela ou forma de vida. O universo seria feito de partículas elementares vagando no imenso vácuo. Outro fim trágico é o Big Freeze. Uma hora o combustível das estrelas vão acabar. Deixando o universo totalmente escuro. O universo atingirá um equilíbrio térmico. E sem troca de calor e energia, não existirá nenhum fenômeno físico. E ficaria estagnado. Outro final escuro são a morte por buracos negros. Sabemos que em basicamente todas as galáxias, existem buracos negros supermassivos. Buracos negros gigantes. Bem, uma hora esses buracos negros engolirão toda a massa da sua galáxia. Porém, uma hora ele ia sumir. Através do processo de radiação Hawking. Os buracos negros, como eu expliquei no vídeo sobre buracos negros, eles emitem radiação e forma de calor. E isso faz ele perder massa. Esse processo de evaporação pode demorar bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de anos. Trilhões e trilhões de vezes maior do que a própria idade do universo. Esses são os sinais mais prováveis. Provavelmente não correrão somente um. Mas de certa forma, alguns ao mesmo tempo. Provavelmente o Big Rip pelas observações atuais. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Comente nos comentários qual final você acha mais fácil de acontecer. E é isso pessoal, até o próximo vídeo. Falou! Não, grava mais um pouquinho, grava mais um pouquinho. Tá vendo a minebrina? Não, grava mais um pouquinho. Obrigado.